Meu nome é Renato Povia Silva, eu nasci em 12 de maio de 86, sou estudante de economia, me formo no final do ano e a minha memória é péssima. O geladinho tem uma passagem que muitas vezes eu não podia tomar, porque eu tive bronquite a vida toda, inclusive fiz uma cirurgia razoavelmente importante de pneumonia com 7 anos, mas às vezes minha mãe não deixava eu ir, aí como não vai deixar eu ir, eu estou bem, ah, mas você pode ficar pior, pô, então eu tinha um pouco, que eu era tratado como doente, assim, sendo que muitas vezes eu não estava, eu tinha crises duas, três vezes por semana, é verdade, mas eu não sei até que ponto que é legal você se privar de algumas coisas, né? Eu lembro assim, de acordar, minha mãe já está fazendo inalação em mim, sem eu nem ter, nem ter tido, nem ter acordado por causa da crise, porque eu chiava muito, né, crise de bronquite, e minha mãe ouvia do outro quarto, se bem que ela não devia nem dormir, né? Minha mãe, desesperada do jeito que é, já devia ficar pensando, ah, hoje vai ter crise, hoje vai ter crise, então ela já dormia com o olho aberto, né? Então, tinha essa coisa, mas eu não tenho muito essa lembrança de ter bronquite, de estar faltando ar mesmo, de não conseguir, nem no hospital, o hospital pra mim, que era um lugar até legal quando eu fiquei lá, né? Eu almoçava no hospital, daqui a pouco vinha minha avó, trazia uma lasanha, às quatro da tarde eu pedia pro meu avô pra ir comer um pastel, ele trazia pra mim, eu não tinha problema nenhum, eu, pelo menos do que eu me lembro, eu gostava de ficar lá, um certo dia meu tio me deu, me deu um videogame, né, aí o soro ficava aqui, a gente passou pra cá pra eu poder jogar, ficava o dia inteiro jogando videogame, um monte de gente ali, tudo que eu pedia era atendido na hora, então, e as coisas ruins que eu tinha, que era sentir dor o dia todo, não lembro, então, tudo que eu, tudo que eu lembro de lá são as partes boas, as partes ruins, e a minha mãe que me conta, não sei nem porque ela me contou, aliás, eu podia nem ter contado. E aí Obrigado.